A Moody's elevou o rating do Brasil a um nível do grau de investimento. E a Ui Bovespa, logo depois desse anúncio no Intraday, chegou a subir 2%, mas depois ali diminuiu o ritmo. No exterior, atenção, no Oriente Médio e também nas empresas de tecnologia. Quer entender como investir neste cenário em outubro? Assista o Radar da Semana, certo, Gerson? Exato, Má, muita coisa acontecendo em setembro, também tem um vetor importante da China que movimentou bastante o mercado. Em outubro, a gente está super bem preparado para aproveitar o que há de melhor no mercado. Acompanha com a gente agora. Então, para compor a nossa mesa aqui, quero dar boas-vindas aqui, como todo início de mês, a gente traz a Larissa Quaresma, que é analista de ações da Empiricus Research, para falar ali um pouco da carteira de ações para outubro. Um prazer estar aqui de novo, Marcelo e Gerson. Então, a gente vai falar um pouquinho das estratégias em ações brasileiras, em meio a tanta volatilidade e surpresas, que às vezes também podem ser positivas. Sim. E para falar de ações internacionais, também um pouco ali como diversificar a carteira com investimentos no exterior, Vitor Mello, que é analista de ações internacionais aqui do BTG. Tudo bem, Marcelo e Gerson, Larissa, sempre um prazer, pessoal. Então, vamos lá. Eu acho, né, vamos começar com essa notícia aí da semana, né? Eu acho que a Mudes anunciou ali que elevou o rating do Brasil para B a 1, a 1 nível do grau de investimento. Mencionou ali, nos motivos, o crescimento robusto do país, um histórico crescente de reformas e fiscais, reformas econômicas e fiscais, mas ponderou a credibilidade do arcabouço fiscal. Inclusive, ali, logo depois do anúncio, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ele veio falar que há um caminho ainda para trilhar ali no equilíbrio das contas públicas. Então, eu quero entender com vocês, Gerson, como que foi ali a reação no mercado, né? Abriu em alta, chegou a subir 2%, mas até o fim do pregão ali diminuiu o ritmo. Como que vocês viram aí também essa notícia? Eu acho que a performance do mercado até foi em linha um pouco com o que a gente vê da notícia em si, né? Ou seja, o headline, né? Óbvio, o Brasil tem um upgrade de nota, é positivo, né? A gente sabe quanto que isso eventualmente é levado em consideração pelo investidor estrangeiro, né? Inclusive, quando você olha grandes fundos lá fora, existem inclusive regras, né? De alocação de acordo com o rating de cada país, etc. Então, óbvio, todo mundo quer estar no sonhado investment rate, que você acaba acessando um pool, né? Você fica elegível a ser investido por uma gama muito maior de investidores. Então, acho que o headline, óbvio, do upgrade é positivo. Mas como o mercado devolveu parte da alta, eu acho que vem em linha com a segunda parte da sua fala, que é óbvio, né? A parte da atividade acho que é um consenso, que a gente está super, né? Entre achos bem na foto, né? Com o PIB crescendo aí 2%, 3% ao ano. Mas a grande questão é se esse crescimento é sustentável e de que maneira isso está sendo gerado, a que custo, vamos dizer assim, e quanto isso impacta o quadro fiscal. Então, essa dúvida ainda é o que talvez o mercado viu, o headline com bons olhos, mas ainda tem algumas ressalvas aqui, preocupações com o risco estrutural, com a performance de longo prazo, com a curva de juros, etc. E aí, obviamente, teve algum ajuste de preço ali. Então, acho que é um equilíbrio ali entre a parte de atividade em compensação ali à preocupação com a trajetória da dívida aqui do Brasil, proximidade das eleições municipais e outros fatores que os investidores ainda não levaram, né? Um pouco a alocação de risco, mas ainda com bastante proteção, vamos dizer assim, com essas questões ainda a serem respondidas, né? Concordo. Acho que foi uma surpresa tão grande, pelo timing, principalmente, porque a gente acabou de ter aí um relatório bimestral de receitas e despesas que mostrou 41 bilhões de reais transitando fora do cálculo da meta fiscal, que acabou virando um fim em si mesmo, né? Na verdade, assim, o arcabouço fiscal e essa meta de déficit máximo é um meio para você controlar a evolução da dívida pública. E, na verdade, está sendo tratado como um fim em si mesmo, perdeu credibilidade por conta disso. Mas a gente vê, assim, o lado da Moody's também, não é que ela perdeu a noção. Quando você olha no relativo, assim, todos os países, desde a pandemia, pioraram muito o fiscal deles. Não só o Brasil, como outros emergentes e os países envolvidos também. O déficit nominal como percentual do PIB está bem pior, né? Se a gente pegar ali, em comparação a 2019, etc. Tem um outro fator também, assim, as agências de rating, foi o caso da Moody's, dão muito valor para o crescimento. Elas mostraram, e a Moody's mostrou, que dá mais peso para o crescimento do que para a trajetória em si da dívida pública isoladamente. E essa questão das reformas, existe, sim, um debate de que as reformas ajudaram a aumentar o crescimento estrutural, o PIB potencial do país. Mas é difícil você separar o crescimento que vem disso do crescimento que vem de estímulo. Porque a economia não é uma ciência sujeita a experimentos. Você não pode fazer um experimento para você testar. Então, assim, sempre vai ser passível de discussão. Eu acho, assim, quando você bate a foto do Brasil, você olha aquele dívida PIB 78%, não parece tão ruim assim, mas o filme que não está tão legal. Quando você projeta as mesmas tendências atuais, mantendo esse mesmo déficit, a dívida pública, ela cresce muito rápido. A própria Moody's falou, né? A dívida pública, a gente espera que se estabilize, embora em um patamar substancialmente mais elevado do que o atual, para cima de 90% do PIB. Então, eu acho claro que a gente sempre dá boas-vindas a notícias positivas como essa. É bom para o Brasil, deveria diminuir o custo de financiamento soberano do governo, mas a gente não pode perder o olho dos fundamentos também. E essa mudança pega alguma coisa nos fundamentos? O Gerson até falou, né? Fundos olham muito o rating, mas a gente vê alguma coisa ali na prática das empresas ou é um efeito mais geral? Para as empresas, assim, até por uma questão de coerência, a Moody's, já que ela deu uma elevação no rating soberano, ela precisa elevar algumas outras empresas também. Que partem do rating soberano e se adicionam a um prêmio de risco. Então, até ontem, você viu a Moody's elevando o rating de várias empresas brasileiras, inclusive a Prio e o Itaú, que estão na carteira Empiricus 10 Ideias. Então, assim, isso tem um efeito marginal no fundamento no sentido de aumentar o acesso das empresas ao mercado internacional, tanto em equity quanto em dívida, e reduzir o custo da dívida, porque é o ponto de partida quando você vai fazer uma emissão ali de título privado de dívida, está certo? Agora, excluindo isso, as agências de rating tendem a ser mais lagging. A coisa acontece e depois ela vai dar a mudança dela, seja para melhor, seja para pior. Isso aconteceu até lá em 2014. Primeiro o país deu sinais de que ia entrar em crise, depois as agências começaram a retirar o grau de investimento do Brasil. Então, acho que tem esse benefício marginal, sim, como eu disse. Notícias boas, a gente sempre vai dar boas-vindas, mas o mais importante é o que leva a essas notícias boas acontecerem, e se esse fundamento realmente melhorar de uma forma estrutural, a gente deveria ver as outras agências de rating seguirem o movimento, porque não adianta você vai lá e dar um upgrade para depois, um tempo depois, voltar atrás. Então, acho que a gente e o governo não podem perder o olho desse fundamento. E acho que isso acaba indo em linha, porque a gente fala muito aqui do fluxo estrangeiro, é um fluxo mais estrutural, a turma que investe até o tamanho desses investidores com um pouco mais de horizonte. Então, por isso que acho que é importante acompanhar nas próximas semanas, aí à frente, como vai se comportar a nossa curva de juros longa, como vai se comportar o CDS do Brasil, como vai se comportar o câmbio, principalmente que tem sido o grande termômetro aqui de apetite a risco. Então, outros fatores para ver se esse desdobramento dessa mudança vai acabar atraindo os investidores. A gente teve essa questão de China, que comentei aqui na abertura, que movimentou bastante o mercado na última semana, um movimento que a gente estava aí desde janeiro, esperando alguma sinalização mais forte. A China acaba entrando nesse longo feriado agora, mas, sem dúvida, pode ajudar aí o sentimento do mercado com emergentes no geral. E aí, óbvio, não é a clareza que seremos nós, ou emergentes, a receber esse aumento de fluxo, mas, obviamente, como a Larissa comentou, recebemos bem boas notícias. Então, não dá para ter certeza que vai ser excelente para a gente, mas é óbvio que se nosso principal parceiro comercial, se o grande emergente do mundo está com uma visão melhor perante o mercado internacional é positivo para a gente também. Então, a gente, às vezes, quer talvez entender até o tamanho do benefício em relação só a olhar que é positivo. Então, é de separar também a intensidade do movimento, tem outros fatores, mas reconhecer boas sinalizações. A Fed cortou juros, a China começou a dar sinais de reanimar um setor que é muito importante para a gente. A Moods, óbvio que é só para a gente também não ficar, talvez, tentando entender muito mais o impacto e não o tamanho do impacto e não sempre a sinalização. Então, a gente teve, assim, nos últimos, talvez, 15, 20 dias algumas sinalizações que deveriam ser positivas para o nosso mercado aqui à frente, como esses três que eu comentei. E teve também, acho que um assunto que já foi até bastante abordado, mas o corte de juros pelo Fed, né? De 0,50 ponto percentual. Acho que setembro foi importante, né? Estímulo da China, corte do Fed. Tão esperado o momento. Ah, é verdade. E, Vitor, como que esses acontecimentos aí, né? Como o Gerson falou da China, do corte de juros no Fed, como que pegou aí no cenário internacional? Legal, legal. Bom, enfim, o internacional, ele tem sido bastante volátil nos últimos quatro anos, né? A gente até comenta bastante sobre isso. Acho que a gente teve uma década muito boa, de 2010 a 2020, falando de ativos de risco especificamente. Os ativos performaram muito bem e com uma volatilidade até relativamente baixa, com uma exceção de 17, 18, que você teve um pouco mais de volatilidade. Em 2020, a gente teve um acontecimento que a gente tem a cada 100 anos, que é a pandemia. Naquele momento, foi o último momento em que o Fed começou, de fato, a cortar juros. E aí, de quatro anos e meio para cá, muita coisa aconteceu, né? A gente teve um 2020 lockdown, todo mundo em casa, todo mundo preso, todo mundo sem saber exatamente o que aconteceria. Um 2021 para ativos de risco extremamente benéfico, taxas de juros muito baixas no nível nominal, a nível real negativas. A Bolsa Americana, especificamente, foi sempre performando muito bem. E aí, em 2022, a gente começou a ter vários outros problemas, com uma inflação mais alta. Naquele momento, o próprio Fed falou também de que era transitória, era uma inflação transitória. A inflação nos Estados Unidos chegou em níveis que não chegavam desde a década de 70, mais de 9%. Ao ano, a gente teve problemas de cadeia de suprimento também. A Bolsa Americana performou muito mal. Em 2023, a gente teve uma temática específica de inteligência artificial, que para a gente é o começo dela ainda, ainda vai ficar muito tempo. Mais que 75% da performance do S&P. Basicamente, o S&P, no ano passado, subiu perto de 25%. 75% é explicada pelas Magnificent Seven, pelas sete principais empresas do S&P. E aí, em 2024, acho que no começo de 2024, estava todo mundo um pouco na dúvida se teria continuidade ou não dessa performance do S&P. E o que a gente viu até agora no ano é um primeiro semestre diferente do terceiro trimestre, desse começo do segundo trimestre. O primeiro semestre foi também dominado por essas ações de tecnologia, elas performaram, continuaram performando muito bem. Isso é muito explicado por questões de fato operacionais. Quando a gente quebra o índice em basicamente dois, Magnificent Seven e outras 493 ações. Quando você olha o crescimento de lucro dessas ações, dessas sete, elas são algo como 40% a 50% ano contra ano, contra as outras 493 ações, é algo como quase no zero a zero. Um pouquinho negativo no primeiro trimestre, um pouquinho positivo no segundo trimestre do ano. Por que eu estou fazendo essa diferenciação? No começo do ano, de fato, você ainda tinha uma Bolsa americana ainda muito concentrada. No segundo, no terceiro trimestre, na segunda metade do ano, o que começou a acontecer foi uma dispersão maior do índice. Isso começou a acontecer por alguns motivos. Um deles, uma performance operacional melhor das outras. Apesar de no relativo ainda, as Magnificent Seven ainda performarem melhor do que essas outras 493, o relativo ficou um pouco mais apertado. O spread diminuiu. Esse é um primeiro fator. O segundo fator é, obviamente, essa discussão, Marcelo, que você trouxe de maneira muito relevante aqui, e aí eu dei a volta ao mundo para responder a tua pergunta, mas de corte de juros do FED. Obviamente, a gente estava falando aqui de 4,5 anos, quatro anos e meio aproximadamente, do último início de corte de juros, do último corte de juros do FED. E aí, você vai chegando nesse período e você começa a olhar outros setores que ainda têm um valuation relativamente atrativo, com outras teses também. Então, no terceiro trimestre do ano, Information Technology, que hoje é o melhor performer da Bolsa americana, o setor de tecnologia da informação, ele sobe perto de 28% no ano, enquanto no terceiro trimestre, ele sobe perto de 1%. Então, basicamente, uma performance inteiramente conseguida no primeiro semestre do ano. Já o setor de utilities, que é um outro setor, e, obviamente, tem dinâmica diferente aqui também, apesar de alguma ligação também com Information Technology, dado o aumento da demanda de energia por conta dos data centers, acho que a gente até já falou isso aqui em outros podcasts, ele tem performado muito bem nesse terceiro trimestre do ano. Olhando para os 50 BIPs, e aí o 0,5% de corte do FED, nossa estimativa era de 0,25, nosso time macroeconômico esperava 0,25. Os 50, especificamente, foram positivos para ativos de risco, e aí não vou entrar aqui numa seara que não sou especialista, que é do macro, mas olhando para a Bolsa, especificamente para micro, foi, de fato, muito positivo. Obviamente, você diminuiu o custo de oportunidade, você aumenta a atividade para ativos de risco. Um ponto que eu gosto sempre de ressaltar, e que eu tenho sido bastante vocal recentemente, é a importância de atividade econômica para ativos de risco, para a Bolsa. Nos últimos oito ciclos de corte do FED, em três a gente teve recessão, em cinco a gente não teve. Nos cinco que a gente não teve recessão, a Bolsa americana subiu uma média de 15%. Nos últimos seis cortes, Information Technology, subiu 18%. Quando a gente teve recessão, mesmo com o corte de juros, a Bolsa caiu uma média dos mesmos 15%. O futuro é, só Deus sabe o que vai acontecer, mas olhando para o histórico aqui, é muito importante que, se esse corte de juros, ele vindo, ele seja acompanhado de uma atividade econômica ainda perene. E é o que tem acontecido, tanto do ponto de vista, é bem verdade que, enfim, que o desemprego aumentou na margem, 3,4 para 4,2. A média, isso ficou um pouquinho maior do que a média dos últimos três meses, e tem aquela Sum Rule, que se você aumentar 0,5% do desemprego acima da média dos últimos três meses, você estaria próximo a uma recessão. Mas a própria Sam, que foi expoente da regra também, ela falou que muita coisa mudou no meio do caminho, então talvez algumas coisas estejam diferentes. Mas é verdade que isso trigou algum nível de atenção, mas no fim do dia, que o que a gente tem visto hoje para a Bolsa americana, tanto do ponto de vista estrutural quanto conjuntural, é uma atividade econômica ainda resiliente, e o PIB recente, ele reforça isso, de 3%. Dois, escorte de juros, que para ativos de risco, ele continua sendo muito positivo. Terceiro fator, tendências seculares, eu acho que esse talvez, de todos, é o mais forte. De fato, a gente tem uma tendência de inteligência artificial que permeia todos os setores, e que recentemente saiu uma pesquisa do Fed de St. Louis, falando que a adoção das tecnologias de inteligência artificial está mais rápida, na verdade, o dobro mais rápido do que da própria internet. Muito bem separado por várias idades, por um range muito interessante de idades. Então, assim, enfim, a tecnologia está sendo cada vez mais utilizada. Então, tendências seculares é algo que chama muita atenção no mercado, lá fora, mais especificamente no mercado americano. Talvez o ponto, assim, que o principal receio e a pergunta que eu mais recebo e que a gente mais conversa com os investidores sempre é em relação ao valuation da Bolsa Americana. Poxa, não está caro, está 22 vezes, os próximos 12 meses. Eu acho que tem algumas considerações, mas tentando começar do final. Barato não está. Acho que a gente consegue afirmar isso. Caro, eu acho que é importante relativizar aqui o que é a Bolsa Americana hoje para o que foi no passado. A gente tem uma evolução de setores que tem um ROI maior de uma maneira muito grande. Em 2013, o setor de tecnologia representava 18% da Bolsa Americana, hoje ele representa 30%, 31%, dependendo do recorte. Esse setor é o que tem o maior ROI. Se você tem maior ROI, você está rentabilizando o seu investimento de uma maneira maior. Além de maior ROI, você também tem um crescimento maior. Esses dois fatores em conjunto eles deveriam ser um driver para um PI da Bolsa, para um preço-lucro da Bolsa também mais alto. Então, não adianta eu comparar o valuation de hoje com a média histórica dos últimos 15 anos ou 10 anos que foi o recorte que eu mesmo fiz e dizer que está mais caro porque era a outra Bolsa. Então, essa diferenciação é uma diferenciação que a gente acha que é muito importante de fazer. A gente acha algumas outras contas que a gente faz também utilizando alguns outros modelos, Gordon Growth Model, etc. A gente acha que a Bolsa está bem avaliada do ponto de vista de valuation e quando comparada com pares também, por exemplo, o Eurostock 600 que é um índice amplo europeu, o spread está de fato bem alto aqui contra o MSI Acquie também o spread está alto. Então, dos quatro fatores que eu coloquei aqui, atividade econômica é um suporte muito importante para a Bolsa ainda, corte de juros outro suporte muito positivo, tendência secular, na minha opinião, o mais positivo de todos, inteligência artificial, etc. O valuation talvez seja o que fique devendo um pouco, mas também não é que está muito caro ou em níveis de bolho ou alguma coisa nesse sentido. A gente acha que essa retórica não é muito bem fundamentada. Tem que olhar caso a caso no setor. Sem dúvida, principalmente do ponto de vista de valuation. Eu acho que aqui tem dois pontos. Um é que essa questão de valuation, de fluxo, etc. Eu acho que essa piora de China lá atrás, essas questões também geopolíticas na Europa, a gente viu realmente uma migração de fluxo muito forte para os Estados Unidos. Então, a gente viveu um cenário ali que tinha prêmio na renda fixa americana e tinha boa perspectiva para a Bolsa. Então, era quase o que a gente chamou do ganha-ganha. Então, era os Estados Unidos dragando o fluxo. Acho que esse, obviamente, ele levou um pouco a parte de valuation. Um outro ponto também, a gente olha as posições hoje, tudo o que a gente viu pós-pandemia, uma gestão muito grande de liquidez, etc. Então, ainda tem muito caixa dos investidores em money markets, etc. Então, tem muito dinheiro parado. Então, tem muita turma que teria muita grama para alocar ainda. E tem outro ponto importante, que é essa questão toda do AI, o professor, vou dar uns dois centavos aqui. O banco estava com alguns sócios aí na semana passada em Harvard fazendo uma espécie de curso ali de imersão em algum case, etc. E boa parte desses cases eram nesse assunto de AI, não só da evolução do AI, principalmente já alguns casos aplicados em algumas empresas lá fora que fizeram sucesso. e até estava conversando com o Vitão antes de começar o Morning Call hoje, que eu acho que a fase de novas tecnologias que você vai avançando, acho que o AI talvez, apesar de ser um tema antigo, estava lendo isso lá desde 2000 e pouco lá que a turma já discute isso, mas os avanços nos últimos 24 meses foram monumentais de processamento, de tecnologia, de aplicabilidade, etc. E principalmente a parte do próprio AI, ele aprender, ele se desenvolver sozinho, etc. Que muita gente, o pessoal acha que o AI é aquele chatbot que a gente conversa às vezes quando quer trocar o número de celular, pedir uma segunda via de uma conta, etc. Isso aí tem nada a ver com o que é o AI. Então, o potencial dele é gigantesco e nesses cases, inclusive, alguns estudos comparavam o AI como talvez o novo jump, o novo pulo da sociedade moderna, como foi a invenção da internet, a revolução industrial, a invenção do avião a jato, coisas que levaram a sociedade a reduzir tempo de viagem, reduzir, aumentar a produtividade. Então, eu acho que muito mais agora já se discute o potencial do que se é uma tecnologia que vai ou não mudar a sociedade. É muito mais em que velocidade do que realmente se vai. Então, acho que esse é o principal ponto. Então, talvez o valuation é caro ou barato, mas se a gente tiver um ganho de produtividade absurdo nas companhias, uma redução de custo, um aumento de produtividade, de consumo, etc., esse valuation pode rapidamente também convergir para... A gente pode ter outras NVIDIA, vamos dizer assim, esse efeito NVIDIA pode criar também ganho de eficiência operacional em diversas companhias ali na frente. Então, acho que esse tema, quem está aí nos ouvindo, assistindo, vai ouvir falar por muito tempo, eu acho, e N derivadas, tinha um gráfico da adoção, quanto tempo demorou para quando lançou o Facebook, quando lançou o Instagram, etc., e a curva quase não cabe no gráfico, a diferença de quanto tempo demorou para ter um milhão de usuários, sei lá, se não me engano, um bilhão de usuários, é algum número muito grande, em que espaço de tempo, a internet demorou tantos anos, Instagram, Facebook, WhatsApp, e o AI foi a questão de dias, então, assim, realmente, um movimento muito grande, que você vê os investimentos de todas as grandes corporações tão focados nisso, acho que não há dúvida do potencial, óbvio que isso ainda vai ter muita mudança, mas eu acho que a gente pode ver um mundo muito diferente daqui a três anos em várias esferas aí de medicina e coisas bem interessantes. É, esse ponto, Gerson, ele é, assim, ele é fulcral, ele é excelente aqui para conversa, né? Muita gente, de fato, você tem um pensamento ainda geral de que inteligência artificial é um chatbot, o que claramente não é. Esse desenvolvimento, de fato, ele acontece, desde a década de 60, o pessoal fala de inteligência artificial e eles achavam que inteligência artificial teria sido resolvida já em 1980, naquele momento. E aí você teve alguns períodos sem muito desenvolvimento até que acontecem alguns marcos temporais que são extremamente importantes, como, por exemplo, quando o Watson ganhou do Gasparov jogando xadrez. Isso foi no começo dos anos 2000. E o interessante disso, do começo dos anos 2000, é que a maneira que a AI era pensada naquele momento, ela era diferente do que é hoje. Como assim? Basicamente, naquele momento, você fazia AI quase que como uma força bruta. Você testava todos os caminhos possíveis e aí você escolhe você como inteligência artificial a partir de cálculos matemáticos, você escolheu o melhor. E aí, para atividades como xadrez funciona muito bem. Para atividades como escrever um texto, isso não funciona. Não tem como você pedir para uma inteligência artificial escrever um texto para você e ela testar todos os caminhos possíveis para escrever um texto. Basicamente, isso passou até um período relativamente longo sem um grande desenvolvimento. Até que em 2018 teve um paper escrito por nove pessoas, oito engenheiros do Google e um pesquisador da Universidade de Toronto chamado Transformers e esse paper ele remodelou, se eu posso dizer assim, a maneira de pensar inteligência artificial, de pensar na inferência da próxima palavra, na inferência da próxima imagem. Obviamente que a gente teve outros pontos relevantes aqui no meio do caminho, a própria NVIDIA conseguindo subir uma imagem de um gato no sistema que eles chamam Alex Neto e o Alex Neto conseguindo ler isso e dizer isso é um gato. Enfim, tiveram outros milestones aqui, mas para simplificar um pouco a história, em 2018 você teve essa transformação e em 2022 você teve um chatbot usando, obviamente, desenvolvimentos desse Transformers. e aí quando você começa a utilizar a inteligência artificial nada mais é nada mais é do que ganho de produtividade. Na veia é isso que acontece, é isso que é buscado com a inteligência artificial, é ganho de produtividade. A Amazon, como é que a Amazon decidiu utilizar a inteligência artificial além dos modelos claros de utilização na AWS, etc., e aí cobra um valor, mas dentro da Amazon tem um aspecto muito importante do trabalho deles que é a manutenção do código fonte. Nenhum engenheiro gosta de fazer isso porque geralmente é um trabalho não muito criativo. Eles colocaram uma inteligência para fazer isso e teve uma economia de 260 milhões de dólares de OPEX. Isso para a Amazon é nada, mas é um primeiro passo. O Walmart fez a mesma coisa com o catálogo de produtos. A Volvo, antes que tinha um processo de desenvolvimento de propagandas de marketing que era longo, que demorava um bom tempo e que não era tão fácil de ser feito, que era um orçamento também milionário, basicamente um designer pediu para criar um vídeo no Runway e ele depois editou em uma semana com um orçamento de mil dólares ele criou uma propaganda de um novo carro da Volvo. Então, todos esses experimentos em conjunto, no final do dia o que eles geram é ganho de produtividade. E aí se a gente olhar da perspectiva macro, a gente estava falando antes aqui do fiscal, globalmente o fiscal ele está pior do que pré-pandemia. Você tem sistemas previdenciários também que eles estão relativamente, olhando principalmente para o mundo desenvolvido, não tão abertos e tranquilos. Uma maneira de resolver isso é via reformas, que é sempre muito difícil, o capital político sempre é muito pesado desse ponto de vista. A outra maneira é você aumentar a produtividade. Então, a inteligência artificial na nossa visão ainda tem esse apoio também. E aí no fim das contas, olhando do ponto de vista de desenvolvimento da tecnologia, a gente acha que de fato a gente ainda está no começo, nas primeiras entradas, a gente ainda acha que é um momento de investimento de infraestrutura e de inteligência artificial, de demanda de energia para a inteligência artificial. Setores como o Healthcare a gente acha que vão se beneficiar enormemente também dessa demanda. E todo esse cenário, Larissa, a gente falou, acho que internacional inteligência artificial continua aí no foco, como a gente já detalhou, como que ficou a carteira aqui para investir aqui no Brasil para outubro? Corte de juros nos Estados Unidos, inteligência artificial ainda em foco, China com estímulos, tensões no Oriente Médio, como que vocês fizeram aí essa composição? Bom, assim, para a Bolsa Brasileira é difícil você imaginar, desejar um ambiente internacional tão bom quanto o que a gente tem hoje. A gente tem os Estados Unidos no início de um ciclo de flexibilização, sem recessão, provavelmente, é o que os dados estão apontando. Então, você tem o aumento de liquidez na principal economia do mundo, liberando um pouco aquele capital preso nas treasuries, mas sem aquela versão a risco que é provocada pelo medo de recessão. Então, do lado do Ocidente, eu acho que esse é o principal benefício. Do lado do Oriente, a gente tem a China com estímulos, por enquanto, só monetários, principalmente no mercado imobiliário, apesar de ter tido um estímulo direto à Bolsa de Valores chinesa. A China é a segunda principal economia do mundo, quando você tem a segunda principal economia do mundo, também com uma bomba de liquidez, isso também ajuda os mercados. E, no caso, a China ajuda os mercados emergentes porque ela é uma grande compradora de commodities, é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Então, eu acho que ajuda muito a nossa Bolsa brasileira. Agora, a flexibilização são nos Estados Unidos, a gente ainda acha que ela deve beneficiar mais as ações sensíveis a juros, apesar de não ser uma relação mecânica, porque, como o Vitor comentou, as Bolsas Globais reagiram muito bem ao corte de juros lá nos Estados Unidos. Não foi o caso da brasileira, porque a gente teve toda essa preocupação em torno do fiscal, etc. Tem alguns sinais preocupantes, sim, mas tem muito ruído. Eu acho que, assim, a discussão está mais acolorada agora, porque acabou de passar, acabou de entrar em discussão no Congresso o projeto de lei do orçamento do ano que vem, o relatório bem-mestral de receitas e despesas saiu. Então, assim, tem um pouco de ruído também. Até a forma como o mercado reagiu ao upgrade da Amuris, você vê, assim, poxa, não conseguem ver o lado bom. Então, eu acho que tem muito ruído também. Esse prêmio de risco da nossa curva de juros reais de longo prazo em relação à americana está muito alto, com uma diminuição a nossa Bolsa deveria dar, e principalmente as sensíveis a juros deveriam andar. Então, por isso, a gente mantém uma carteira majoritariamente focada no doméstico, só que esse doméstico, a gente tem tornado ele progressivamente mais defensivo. Então, mais uma vez, a gente diminuiu o peso nos setores cíclicos para aumentar o peso nos setores defensivos. No caso, a gente aumentou o nome de energia elétrica para diminuir outro nome de construção civil, apesar de a gente continuar gostando de ambos. Isso tem um pouco a ver com o aumento de juros aqui, com o fato da demanda por construção civil, apesar de ser subsidiada na baixa renda, ainda ter uma correlação muito forte com a Selic. Então, eu acho que essa continua sendo a estratégia geral da carteira. Pensando em commodities, eu acho que a gente pode dividir em duas partes, porque a gente tem as commodities que são muito China, que são aquelas commodities industriais, metálicas, que têm uma dinâmica bem intimamente relacionada ali à China. E a gente tem o petróleo, que ele tem uma característica mais global e ele tem um cartel manipulando ali a produção dele. Então, assim, falar das mais intimamente relacionadas à China primeiro. A China, ela vem de décadas de enfraquecimento do consumo interno. O setor imobiliário chinês, ele tem uma crisis in the making, como o Wall Street Journal colocou, que vem de muitos anos. E com isso, progressivamente, a economia chinesa continuou crescendo muito sim, 5% ao ano, gente. Que economia que quer crescer isso, né, no mundo? Você conta em uma mão as economias que crescem sustentavelmente um ano após outro no mundo. Só que um crescimento mais baseado na exportação do que no consumo interno. E com isso, né, você teve um enfraquecimento do crescimento da demanda por essas commodities metálicas, minérios de ferro, aço, cobre, né, etc, etc. O pacote de estímulos do governo chinês, ele vem com uma tentativa de mudar isso. E, assim, a gente não é especialista em China, né? Quem sou eu? Então, eu confio nos especialistas em China que têm falado que só o estímulo monetário não vai ser suficiente. Vai precisar de uma bazuca fiscal também. E essa bazuca fiscal, o governo chinês falou que vai ter, mas ele ainda não anunciou medidas efetivas. Tá tipo o Brasil com o fiscal, né? Não, vamos comprometer. Vai ter, confia. Mas brincadeiras à parte, acho que é um pouco cedo para ter uma virada de mão, assim, dar um cavalo de pau na carteira em relação às commodities, né? Então, com isso, a gente mantém a nossa posição em commodities ao óleo. A gente está com 15% da carteira em petróleo. E por que isso? Porque eu acho que continua tendo esse quê de rede geopolítico muito interessante. E nesses primeiros dias de outubro, isso ficou muito claro. No caso do óleo, você tem, por um lado, a demanda global também enfraquecendo, não só por causa da China, mas também por causa dos Estados Unidos. Teve divulgação dos estoques de petróleo lá nos Estados Unidos, Departamento de Energia, e teve um crescimento muito além do esperado, quando que, na verdade, a expectativa era uma queda nos estoques. Então, você tem essa perspectiva negativa de demanda. no ponto de vista de produção, a OPEP vem sinalizando nas últimas semanas que vai aumentar a produção em dezembro. A Arábia Saudita anunciou que se precisar entrar em guerra de preço para manter a participação de mercado, a Arábia Saudita inclusive vai fazer e tudo mais. Mas, por outro lado, você tem essa questão do Oriente Médio que é imprevisível. É imprevisível e eu acho que, nesse sentido, é muito assimétrico você manter um óleo assim, tudo deu errado no mundo. Qual é o cenário vamos colocar assim de catástrofe? É um cenário de reinflação e eu acho que uma guerra lá no Oriente Médio um escalonamento maior do que está acontecendo poderia ser um dos causadores disso. Não é o cenário base, está longe de ser o cenário base, mas assim, o tempo vai passando, o ano vai correndo, toda vez que sai uma notícia é 5% que o petróleo sobe em dois dias. Então, assim, e aí se você não tiver isso você fica muito para trás, você fica desprotegido desse risco de reinflação. Então, a gente mantém o petróleo com esse Q de rede geopolítico, né? Esse Q, assim, quase como se fosse um ouro da carteira, né? Que a gente não gosta de nenhuma mineradora de ouro no Brasil nesse momento, mas então acho que adiciona essa característica de proteção, complementar a tese principal de domésticos defensivos. Bacana. Bom, para resumir o nosso podcast caminhar aí para o final, tem uma pergunta que eu acho que todo final do ano eu faço para o Gerson. Eu já sei. Como que o investidor deve se preparar para esses três últimos meses do ano e vai ter rali de fim de ano? É, mas ano passado que a gente teve, né, o rali ali em novembro foi um mês muito forte da Bolsa, a gente obviamente cria as expectativas. Quer dizer, a gente olhando os fatos, né, como o Dão comentou, impossível prever os cinco minutos à frente, mas olhando os fatos, a gente ainda segue comparando com o ano passado, né, a gente ainda segue com um valuation aqui super atrativo da Bolsa, ou seja, o cenário técnico como a gente chama está positivo nessa discussão de Bolsa Cara ao Barato Brasil está um notch da média, então está nessa linha de preço, ok. A gente deve ter uma temporada de balanços positiva aqui no terceiro trimestre com atividade forte que é positivo, né, a gente está com ventos internacionais bem melhores, lembrando no ano passado boa parte do Rally foi realmente o mercado esperando que em março desse ano o Fed ia começar um corte de juros, agora a gente está convivendo com o fato que foi o início de um corte e já, aparentemente um ciclo longo e intenso de cortes à frente já meio contratados, o que é positivo, o ano passado a gente tinha a China praticamente fora do jogo, a gente está com a China aparentemente mudando aí a música que estava tocando o ano todo, positivo também, mas sempre fica as dúvidas sobre o quadro fiscal aqui, temos eleições no Brasil, municipais, temos aí impactos aí já de orçamento para o ano que vem e etc, então os fatores de risco também estão sobre a mesa, mas sendo, olhando a matemática pura, teria espaço sim, múltiplo, teria espaço sim para a gente ter uma performance positiva aí nesse último tri do ano, tem espaço de preço, tem perspectiva melhor lá fora, maior percepção de risco, a gente precisa fazer o dever de casa aqui para ficar bem nessa prateleira, como eu comentei, a China pode novamente iluminar os emergentes, seremos nós que vamos receber esse fluxo, vai depender de nós mesmos, então, eu acho que a gente fizer o dever de casa minimamente, aqui no Brasil para ficar bem nessa foto, esse melhor, esse otimismo lá fora pode ajudar bastante a gente aqui a ter um rali de final de ano. Legal. Também para a gente a pergunta também? Bom, acho que esse framework que eu falei um pouco aqui de resposta e de o que a gente está achando em relação à Bolsa, ele se aplica também para essa sua pergunta, né, Marcelo? Então, atividade econômica ela continua muito forte e muito saudável, a gente tem um dado importante amanhã de P.U. Corte de juros, acho que é acima do que a gente tinha de expectativa, relativamente em linha com o que o mercado tinha, mas o mercado também americano, ele sempre parece ter estado à frente da curva do FED, desde o começo do ano. No começo do ano o mercado tinha seis ou sete cortes já para o ano inteiro, sendo que o FED no S&P, que é basicamente o resumo das projeções econômicas que ele divulga trimestralmente, não tinha algo nem perto desses seis, sete, mas enfim, o FED fez o que o mercado achava que o FED faria, então, no fim das contas mais um vento positivo para ativos de risco. Terceiro ponto são essas tendências seculares de fato. O último ponto tem uma questão de valuation, então, para tentar responder um pouco essa pergunta, eu acho que se a gente tivesse um drawdown dos níveis atuais, e o drawdown nada mais é do que uma queda relevante dos níveis atuais na Bolsa americana, eu tenderia a estar muito mais do lado comprador do que eventualmente achando que as coisas piorariam muito. A gente tem escrito, tem argumentado nesse sentido há algum tempo. O mês ali do dia 11 de julho é mais ou menos o começo de agosto do dia 11 de julho, que foi o dia do CPI, que veio um pouco abaixo da perspectiva do mercado, o dia 5 do dia agosto, que foi o dia do Yen & Wine, que aconteceu no overnight, de domingo para a segunda e que na sexta foi um paywall mais fraco, que a Bolsa chegou a bater 5.180 pontos, a gente argumentou nesse sentido, a gente achava que era uma oportunidade, se no fim do ano acontecia alguma coisa nesse sentido, eu tenderia a ver muito mais como oportunidade de comprar teses que a gente gosta do que eventualmente ficar muito preocupado ou achando que alguma coisa aconteceria de maneira ruim. Então, fundamentos iguais, o preço melhor. Obviamente que tudo mais constante, as coisas mudam e etc., mas a gente tenderia a ver isso de uma maneira até oportunisticamente, aproveitar taticamente, positivamente. Legal. E para a Bolsa brasileira aí? Concordo com o Gerson que está bem barato, é importante a gente prestar atenção ao macros, perguntar por que está barato, mas acho que o fiscal está muito bem precificado nesses níveis de Bolsa, e Bovespa 130 mil pontos, índice preço-lucro projetado para 12 meses está em 9,5, um desvio padrão abaixo da média histórica. Então, eu acho que assim, o ponto de entrada ele é muito bom. O macro, ele é legal assim, para a gente subir a barra em relação à nossa seleção de ações. Sobe a barra, evita mais ainda empresa alavancada, procura empresas que tenham seu motor próprio de geração de lucro, de crescimento, e aí você fica mais tranquilo em relação ao macro. Você não precisa contar com o governo fazer um grande ajuste fiscal, você não precisa contar com uma grande responsabilidade fiscal, queda da dívida como percentual do PIB, desde que você tenha bons ativos na sua carteira, que tenham motores próprios e independentes desse cenário macro. No mais, manter alocado, rebalancear mensalmente e seguir, confiar na estratégia que você definiu, ou sozinho, ou com seu consultor, ou com seu assessor, e manter essa alocação estrutural, assumindo que seu perfil de investimento não mudou. Legal. Muito obrigada, Larissa. Eu que agradeço, Marcelo e Gerson, Vitor, é um prazer estar aqui. Obrigada, Vitor. Obrigado, gente, sempre um prazer. Obrigada, Gerson. Nada lá. Vamos com tudo, mais um Filoso de Indiana aí. Bora lá. Então é isso, gente, mais um Radar da Semana no ar. Lembre aí, se você curtiu esse nosso conteúdo, de seguir o canal do BTG Pactual no YouTube e do Radar da Semana no Spotify. E os relatórios que a gente comentou aqui hoje, o 10 Ideias da Empiricus, a gente vai colocar o link aqui na descrição que eles estão no site do BTG Content também. Até a semana que vem. E aí E aí E aí E aí Obrigado.